Foi na PR-180, no trevo de acesso à cidade de Verê. Esse carro com placas de salto do Lontra seguia sentido Francisco Beltrão quando bateu nesse outro que invadiu a pista. O motorista e uma passageira sofreram ferimentos e foram encaminhados ao hospital por agentes do SAMU. A vítima do Uno, o motorista, ele estava preso às ferragens. Na verdade, ele estava dentro do carro e a porta estava trancada, não conseguia ser aberto por meios normais, mas a gente teve que fazer o desencarceramento. Está com uma suspeita de lesão na coluna e foi transportada para o hospital regional para fazer uma avaliação mais aprofundada e depois os procedimentos necessários. No outro carro, ninguém se feriu.